Oi gente, hoje eu vim falar de... A Disney liberou esse Deezer do Stitch, rascando o poster oficial. E no poster tava escrito Lilo Stitch Summer em 2025, então vai vir no verão americano de 2025. Graças a Deus, a Disney tomou consciência e fez o Stitch fofo e não realista. Tá muito fofinho, só leões pretos dele. Tá lindo. Não venhamos, todo mundo tava com medo de ficar ruim, mas ficou bom. Enfim, aí ele só tá rascando o papel e começa a interagir com a câmera um pouquinho. Tem uns 3G's dele, está muito parecido com o Stitch da animação. Isso é um ponto muito positivo. Eu tenho fé nesse filme, acho que vai ser um bom filme.